O desespero é da adolescente que reconheceu o corpo do irmão. Pouco tempo depois, outros familiares chegaram ao local, bastante abalados, não quiseram gravar entrevista. O jovem foi identificado como Maciel Santana Silva, de 19 anos. O crime ocorreu por volta de 11 horas da manhã desta segunda-feira na rua Prosperidade Compensa, zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, o adolescente teria sido alvejado em uma rua próximo à rua Natal, também aqui no bairro Compensa. Dois homens estariam em uma motocicleta perseguindo essa vítima. Quando os atiradores alvejaram esse jovem, ele chegou a correr para tentar se salvar, mas acabou caindo exatamente aí nesse ponto, já sem vida. Tinha uma equipe nossa patrulhando aqui nas proximidades, quando foi abordada por populares, que tinha um indivíduo que tinha sido alvejado por disparo de arma de fogo, né? E por infratores que estavam em uma motocicleta e num veículo, não identificado até o momento. Aí eles vieram e constataram aí o indivíduo que tinha sido alvejado. Ninguém sabe ainda a motivação. Policiais militares estiveram no local, isolaram a área e o corpo do jovem foi removido pelo Instituto Médico Legal. A motivação do crime ainda é desconhecida. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga o caso.